Olá, boa tarde pessoal. Aqui é um proprietário da moto que foi furtada, foi levada através de um golpe. Vou aqui explicar um pouco a vocês como foi a situação. Eu coloquei a moto para vender no aplicativo LX e aí várias pessoas entraram em contato comigo, interessados na moto e tal. E junto desse, um rapaz se identificando com o Gabriel, começou a entrar em contato comigo também, interessado na moto e tal, que queria ver a moto. E aí a gente marcou um dia, marcou o dia que era para poder ver a moto, para negociar essa moto. E aí a gente marcamos para ele vir aqui, para a gente ir no cartório fazer as coisas, tudo certinho aí, amargosa. Aí marcamos um dia, quando ele veio, ele me falou, ó, não vou poder ir, tá indo, mas eu vou mandar um amigo meu ir buscar e faço sua transferência em valor do dinheiro. Aí assim que o valor cair, assim que eu lhe mandar o comprovante aqui, aí você libera a moto para eles. Eu faço o pagamento e lhe envio o comprovante. E assim a gente fez. Quando chegou na barreira, o menino não conseguiu passar para ir para acesso a amargosa. A barreira ali de, que tem acesso a milagres. Não conseguiu passar por conta dele estar vindo de feira. E aí quando, aí eles ligaram para mim, para eu poder encontrar eles lá. Aí eu fui e a gente ficou, digamos, sem saber o que fazer. Aí eu acertei com ele, assim, de entregar o Dut, que estava assinado em meu nome. Está com comunicado de venda e assinado em meu nome, o Dut. Aí para entregar, ele fazia o serviço todo no despachante lá. Aí ligaram para o despachante e tal. O despachante falou que era possível fazer a gente tudo conversando junto lá, fazendo a ligação junto. E aí voltamos a entrar em contato com o Gabriel. Eles falaram que gostou da moto e tal, que a moto estava do jeito que estava no anúncio. E aí o Gabriel foi para fazer a transferência em valor, no dinheiro. Aí a gente ficamos, esperamos lá, ao lado da barreira sanitária mesmo. Ainda até conversei com os guardas lá da barreira. E aí ele, o Gabriel, quando foi uma hora da tarde, ele me mandou o comprovante, a foto do comprovante em documento. Mandou, eu fui e encaminhei a foto para a minha tia, que era a dona da conta, que o valor ia ser depositado. E ela confirmou, disse que os dados estavam todos certos, tudo confirmando, o CPF, tudo certinho, os dados. E estava tudo ok. Aí entreguei a moto a eles e eles foram. E aí depois, comecei a conversar com ele, mais tarde o valor não caiu. A gente esperou, como foi uma transferência TED, demora um pouco para cair na conta. E o valor não caiu. Eu entrei em contato com ele, ele me falou que assim que conseguisse, fazia o depósito novamente, se o valor voltasse para a conta. Aí me pediu até outra conta, se eu tivesse outra conta para mandar, para não dar erro novamente. E eu mandei o número de outra conta e tal. Mas fiquei esperando e nada desse valor. No outro dia ele conversou comigo, ó, estou indo na agência, vou depositar aqui, vou fazer o teu pagamento para essa outra conta. Aí eu fiquei esperando, quando foi depois, a foto do WhatsApp dele sumiu, não consegui mais ter contato nenhum com ele. Salvei o contato dele em outro número e liguei, consegui falar pelo WhatsApp. Quando eu liguei, ele me falou, ah, é sobre a transferência, não caiu na conta porque você tomou um golpe e desligou o celular. E aí fiquei nessa aí, sem saber o que fazer, correndo atrás. E peço a ajuda de vocês aí, que puder compartilhar aí, puder estar me ajudando a isso, para conseguir meu bem de volta. Eu agradeço muito mesmo. A placa da moto é PKR 2F60, uma moto titã azul, ano de fabricação 17, modelo 2018. E aí, assim, se vocês puderem estar me ajudando, eu agradeço. Obrigado mesmo aí.